Da primeira sessão legislatura, da 19ª legislatura. Registo com muito prazer a presença dos deputados Douglas Garcia, Arthur Duval, Wellington Moura, delegado Olim, doutora Damares e doutora Damares. Só vai começar? E esta presidência. Só nós aqui, não vai esperar mais ninguém? Só tem fera aqui, é melhor esperar um pouco. Não, mas nós vamos pedir faz-vista. Primeiramente, eu quero cumprimentar o seu aniversário pelo carinho que eu tenho. Você se merece. Eu ia te ligar, está na minha agenda, mas é uma correria. Um beijão para você e depois dou outro abraço. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada, Olim. Bem, então vamos... Solicito à secretária a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Arthur. Solicito a dispensa da leitura da ata. Havendo consenso, está dispensada da leitura da ata e considerada aprovada a ata da última reunião. Ordem do dia. Bem, o item de número 1, por sugestão do deputado Wellington Moura, a gente gostaria de colocar em votação, com a secretária, se podemos passar para o último item. Pode ser? Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, deputado Wellington. Isso é uma bola de cristal que a vossa excelência tem? Não deixando as brincadeiras. Pode ser? Mas pode ser, senhora presidente. Se vocês concordarem, podemos passar para o último item? Então, o item 1 vai passar ao último item da pauta, lá no número 22. Entra como 22. Alguém pediu? Item de número 22 ou 21, porque aí tudo vai mudar. Então, aqui onde está 2, eu leio 1. Item de número 1, eu vou pedir vistas. Eu vou pedir, se todos concordarem, ir para o item, para a gente não se perder aqui no item. Então, eu vou pedir vistas do item de número 2. Eu vou pedir vistas do item de número 11. Não, 11 não posso. 11 é o meu. Hoje eu pedi para alguém pedir aí. Eu vou pedir vistas. Agora, bom, o meu acho que é só esse. Vai, Arthur. Pela ordem, Arthur. Vista do item 11. Qual que você vai pedir? Vista do item 11. Item 11. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem. Peço vistas do item 13 e o item 15. Item 13 e item 15. Rede mental, pedido de vossas excelências. Vamos pedir em conjunto, então, se eu puder. Item 13? Qual outro? Item 13 e item... Não, porque às vezes eu posso até ter pedido. Item 15, é isso? Mais algum item que vossas excelências queiram pedir vistas? Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Damares. Para pedir vistas do item 14. Item 14. Rede regimental, pedida de vossa excelência. Peço vistas conjuntas também. Bem, então, seguindo para o item de número 3. Eu vou seguir o número aqui da pauta para a gente não se confundir, ok? O projeto de lei 447, barra 2017, de autoria do deputado Gil Lancaster, que torna obrigatória a fixação em braile das informações contidas nas gôndolas de padarias, supermercados e similares, estabelecimentos comerciais no Estado. O relator foi o deputado Rafael Silva, que emitiu um parecer favorável. Em discussão, não havendo oradores inscritos em votação. Pela ordem, deputado Douglas. Gostaria de solicitar a votação nominal, senhor presidente? É regimental o pedido de vossa excelência. Como vota a vossa excelência? Voto não. Vota não. Como vota o deputado Elton Moura? Voto favorável ao relator. Favorável. Como vota o deputado Arthur? Contrário. Como vota o deputado Olim? Isso aqui vai dar um custo para o empresário, não é mais para dar a caidinha que está aí nos bairros. Eu vou votar não. Deputada Damares, como vota a vossa excelência? Eu voto, eu acompanho o deputado Rafael Silva. E esta deputada vota favoravelmente. 3 a 3, o desempate fica meu. Então, aprovado o projeto de lei por hora. Item de número 4. Projeto de lei 854, barra 2017, de autoria do deputado Marco Vignoli, que dispõe sobre a implantação da lei ID, identidade jovem do Estado para toda a população entre 15 e 30 anos de idade. O relator foi o deputado Elton Moura, que emitiu um parecer favorável em discussão. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, deputado Douglas. Apenas para deixar o tamanho da minha indignação com esse projeto de lei, não pelo fato do senhor Marco Vignoli, é um deputado que eu respeito, que eu sei que tem uma participação muito grande no governo do Estado, entretanto, toda a população entre 15 e 30 anos de idade é de tirar uma responsabilidade gigantesca daqueles que deveriam estar procurando trabalho, ID jovem. A gente sabe que isso daqui vai facilitar muito essas questões de convívio social, principalmente trabalhista e benefícios estatais para a população jovem. Porém, acima dos 18 anos, a pessoa precisa ter, no mínimo, autonomia para correr atrás do prejuízo. Então, eu solicito encarecidamente que os deputados dessa casa não aprovam esse projeto e votem não. Continua em discussão. Não havendo mais oradores inscritos, em votação. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, Douglas. Solicito votação nominal. Regimental, pedido de vossa excelência, como vota a deputada Damares. Eu acompanho o deputado Wellington Moura. Como vota o deputado Wellington Moura? Favorável. Como vota o deputado Douglas? Contrário. Como vota o deputado Arthur? Contrário. Como vota o deputado Olinho? Favorável. E esta deputada vota favoravelmente, por cinco votos, com quatro a dois, aprovado. Item de número... Não, não é isso aqui, meu papel está errado. Perdi um pedaço. Item de número cinco, eu gostaria de pedir vistas, como também gostaria de pedir vistas do item de número sete. E do item de número nove também. Então, agora, vamos ao item de número seis. Projeto de lei 874, barra 2017, de autoria do deputado André Soares, que institui o programa Alerta de Vida, Socorro Estadual para Menores, avisem, com o objetivo de aprimorar o procedimento de recuperação das crianças e adolescentes desaparecidos no Estado. A relatora foi a deputada doutora Damares, que emitiu um parecer favorável. Em discussão, não havendo oradores inscritos, em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado. Agora, vamos ao item de número oito. Ah, esse que aqui é da, só um minutinho, que é da Marta Costa, foi pedido pela assessoria da deputada que a gente pudesse pedir uma vista. Vocês podem pedir? Peço-vistas. Porque vai encaminhar esta vista, por gentileza, à liderança do PSD. É isso, não é? Então, está feito. Item de número dez, de autoria da deputada, projeto de lei número 565, barra 2019, de autoria da deputada doutora Damares Moura, que é conclusiva, que institui o dia da campanha quebrando o silêncio. O autor também foi o deputado Rafael Silva, que emitiu um parecer favorável. Em discussão, não havendo oradores inscritos, em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado. O item de número onze está com vistas, doze está com vistas, treze está com vistas. Pela outra, senhor presidente, quem pediu vistas do item doze? O item doze foi o deputado... Vistas conjuntas. Foi o deputado Damares, não foi? Não. Não? Não, ninguém pediu, senhor presidente. Do doze, ninguém pediu? Pede para mim. Peço vistas, senhor presidente. Obrigada. Então, vistas conjuntas. Pela ordem, deputado Wellington. Só para me entender essa lógica, como é que funciona. Não, porque também, se eu botar isso aqui hoje, deputado Wellington Moura, a gente também tem que ter algumas estratégias para tentar ver se aprova. Só para entender aí. Apenas isso. Obrigado, senhor presidente. Então, o item catorze está com vistas, o item quinze está com vistas. Então, vamos ao item de número dezesseis. Requerimento dezesseis de dezenove, da deputada Marcia Lia, solicitando que a comissão possa designar um grupo de deputados, com acompanhamento do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, CONDEP, para que visite a Penitenciária Feminina de Santana, com a finalidade de fiscalizar as condições de atendimento médico, saúde, higiene e alimentação das encarceradas, e também as condições de trabalho dos servidores públicos daquela unidade prisional. Em discussão. Pela ordem. Pela ordem. Não, pode continuar. Pode continuar. Alguém deseja mais discutir, não havendo oradores inscritos, em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Pela ordem, deputado Eduton Moura. Peço votação nominal, senhora presidente. É regimental, pedido de vossa excelência. Como vota a vossa excelência? Não, senhora presidente. Contra. Como vota deputado Douglas? Não, senhora presidente. Como vota deputado Arthur? Contra. Como vota deputado Olim? Não. Como vota deputada Damares? Contra. E esta deputada vota favoravelmente. Portanto, por cinco votos a um, foi rejeitado o presente requerimento. Item de número 17. Requerimento de 10 de 2019. De autoria da deputada Adriana Burgo. Solicitando a convocação do comandante coronel do presídio militar Romão Gomes. Com o objetivo de prestar informações sobre as condições de transferência de presos do presídio militar para o presídio comum. Bem como a qualidade da alimentação fornecida. Em discussão, não havendo oradores inscritos, em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam pela ordem. Deputado Arthur pediu primeiro. Exercita a votação nominal. Regimental. Como vota vossa excelência? Contra. Como vota deputado Olim? Não. Como vota deputado Douglas? Não. Como vota deputado Elton Moura? Não. Como vota deputada doutora Damares? Contrário, presidente. E essa deputada vota favoravelmente. Mais um, pois cinco votos a um. Foi rejeitado o presente requerimento. Item de número 18. Requerimento 20 de 19 do deputado Carlos Gianazzi. Convocando o senhor delegado responsável pelo DEIC, Departamento Estadual de Investigação Criminal, Investigações Criminais, o senhor secretário de Estado da Saúde e da Segurança Pública, general João Camilo Pires de Campos, para explicarem as prisões de ativistas do movimento de moradia, detidos em 24 dos seis últimos, em cumprimento de ordens de busca e apreensão, e da prisão temporária de lideranças do Movimento Sem Teto. Em discussão, não havendo oradores inscritos, em votação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Douglas. Solicito votação nominal. Como vota a vossa excelência? Voto não. Como vota deputado Elton Moura? Contrário. Como vota deputado Arthur? Contrário. Deputado Olim? Não. Deputada doutora Damares? Contrário. E essa deputada vota favoravelmente. O que... Deputado Gil Diniz, Não. Então, por seis votos a um, está rejeitado o presente requerimento. Esse também. Requerimento 24, item de número 19, desculpe-me, requerimento 24 de 19, da deputada Adriana Borgo, solicitando a inclusão ao calendário de visitas prisionais, prisionais, acho que... É. Das unidades, presídio militar Romão Gomes, presídio da Polícia Civil, CDP3 de Pinheiros e CDP3 de Pinheiros. Em discussão. Não havendo oradores inscritos em votação. Pela hora, presidente. Pela hora, deputado Arthur. Solicito votação nominal. Como vota vossa excelência? Contrário. Como vota deputado Olim? Contrário. Como vota deputado Gil? Contrário. Como vota deputada Damares? Contrário. Deputado Welton Moura. Contrário, senhor. Deputado Douglas. Contrário. E esta deputada vota favoravelmente, portanto, por seis votos a um, está rejeitado. Você vai perder tudo de um, hein? Requerimento. Por ser no Brasil, sete a um, lá com a Alemanha, não dá. É. Requerimento 19 de 19, do deputado Douglas Garcia, convocando... Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem. Eu havia colocado na semana passada, protocolado, na verdade, na Comissão de Direitos Humanos, um documento retificando, porque aqui está escrito convocando, na verdade, foi convidando. Convidando. Isso, exatamente. Eu coloquei, ainda não foi atualizado. Fui atualizado pela secretária. Está aqui, espera aí. Ah, deixa convocando mesmo. Está, 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 já. Então, vamos fazer uma nova leitura. Eu acho que sim. Requerimento 19, 19, do deputado Douglas Garcia, convidando um representante do Condep, a fim de questionar e compreender as medidas adotadas pelo Conselho no combate aos genocídios dos policiais militares do Estado de São Paulo. É em discussão. Não havendo oradores inscritos, em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, aprovados. Olha que silêncio, hein? Olha... Devia ter pedido o nominal. Deputada, é item de número 21. Requerimento de 25, 19, do deputado Douglas Garcia, solicitando que seja estabelecido um calendário de visita dos parlamentares integrantes desta comissão, a Associação dos Policiais Militares Portadores de Deficiência do Estado de São Paulo, para que possamos tomar conhecimento das demandas e necessidades dos policiais portadores de deficiência. Em discussão... Não havendo oradores inscritos, em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, aprovado. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, deputado Elton Moura. É suspensão dos trabalhos por dois minutos. É regimental, pedido de vossa excelência, está suspenso os trabalhos por dois minutos. Elton, Elton. Depois... Agora estou voltando para o item 1 da Marcelinha, né? Então, mas... Cadê a Bárbara? Diga. Obrigado. Obrigada. Obrigada. retomando aqui os nossos trabalhos pela ordem do deputado Douglas solicito verificação de presença eu estou observando que nós estamos sem quórum portanto está encerrada a presente comissão a ciência então vamos dar como lida tudo bem para vocês e o bolo, cadê o bolo? o bolo, a tardezinha lá no gabinete aniversário da Bete hoje Bete, parabéns obrigada Gil obrigada querido a gente tá pronto aí toma eu não quero mais a minha você porque ele quer? ela tá lá Não, 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 não.